Amorim, a convivência entre humanas e robôs já é imaginada há muito tempo. Muitos livros, filmes e séries retratam essa convivência como um caos. E um outro lado que mostra uma convivência feliz e amigável entre humanos e robôs. E é o que eu vim mostrar pra vocês na exposição de hoje. A exposição Convivendo com Robôs, aqui na Japan House, reúne 11 robôs vindos do Japão e eles mostram diferentes formas de convivência. Começando com o Big Clapper, que é usado nas empresas pra dar boas-vindas aos visitantes, não é mesmo? Boa tarde. Venham conhecer a exposição e meus colegas robôs. Bom, esse daqui é o Tata. Ele é um robô mais de conforto, principalmente pras crianças. Então você pode interagir com ele, ele fala também, repete algumas coisas que você falar. E fica os olhinhos, é muito bonitinho. Tá, tá? Bonitinho, né? Shelly, eu tô amando a exposição. Você que é responsável do projeto, qual o próximo robô que você vai apresentar pra gente? Bom, aqui a gente tá com um robô, que é um robô bastante interativo, que é o Aibo, né? É um cachorrinho, um robô cachorrinho. Ele é um robô que interage muito de perto com os visitantes. Ele tem inteligência artificial, ele tem diversos sensores no corpinho dele. E ele é como se fosse um cachorrinho mesmo. Ele faz comandos, ele dança, ele late, ele dá patinha. Olha, Shelly, pra mim, esse daqui é o mais fofo. E eu sei que um tem ciúmes do outro, né? Exatamente, esse robô é muito carismático. As pessoas gostam muito dele, é o Lovot. Quanto mais você toca nele, quanto mais você faz carinho, chama pelo nome, ele vai interagindo com você, expressando as emoções e alguns gestos. Tem por A, ele vem até você. Aí você pode, na verdade, os visitantes podem tocar nesse robô, né? Quanto mais eles interagem, eles gostam, eles expressam as emoções deles, né? Então ele já é muito comum lá no Japão. Olha ele com ciúmes, hein, ó. Que eu tô dando um carinho na outra. Ai, fazendo manha. Eee! Tá, mas e essa foquinha? Na hora que eu cheguei ela tava dormindo, mas agora que ela acordou, que coisa mais fofa! Isso, essa foca, na verdade é um filhote de foca, né? Ela é usada como um robô terapêutico no Japão. Tanto em casas de repouso, como as ilus. Ela traz um conforto, uma tranquilidade, ela desperta a questão emocional na pessoa, né? E aí, beleza? E a gente também tem o Pepper, que é um robô de boas-vindas, só que ele é bem mais evoluído. Ele também é voltado pro entretenimento. Então ele fala, ele escuta também e ele dança, né, Pepper? Vamos dançar um pouco? Então, vou começar a dançar! Que fofo, gente! A maioria, eu tenho certeza que essa daqui vai ser o seu favorito, porque é uma assistente virtual, só que é em forma de boneco de mangá. O Gatebox, ele tem uma comunicação fluida com a pessoa, né? Então ela pode cantar, ela pode trocar de roupa, colocar a orelhinha de gato ou de coelho, pra poder interagir bastante com ela, né? Amei! Ih, Amaury, com essa orelhinha eu não vou conseguir esconder meu humor, não é mesmo? Exatamente. Essa orelhinha se chama Necomimi, né? Qual que é a função desse robô? Na verdade, ele capta as ondas cerebrais da pessoa e aí ele mostra se você está concentrado ou se você está relaxado. Então, por exemplo, você está concentrado agora, que as suas orelhinhas estão em pé. Além da exposição trazer o lado mais amigável dos robôs, também traz o lado super importante, que é a robótica na medicina, né, Shelly? Isso mesmo. Dentro das categorias dos robôs que a gente trouxe aqui pro Brasil, temos os robôs que ajudam os humanos. E o HAL, que é esse daqui que a gente está vendo, que é um exoesqueleto, né, um cyborg, ele tem essa função de ajudar as pessoas na parte da saúde. Bom, Shelly, pra finalizar, qual a sua visão da convivência dos humanos com os robôs no futuro? Bom, com base aqui nesse conceito da exposição e todo o processo que a gente, na verdade, está fazendo junto com o Japão e o Brasil, eu acredito que os robôs no futuro vão ter uma interação maior, né, com as pessoas. A ideia é que esses robôs possam ajudar as pessoas cada vez mais. Então, essa seria a minha sugestão, né? Agora, o que o futuro vai passar pra gente, a gente vai ter que observar com o tempo. E a Mauri, e como você enxerga esse futuro?